O Delvane acabou de ser o campeão brasileiro da categoria profissional de melhor vaqueiro de puxar, Delvane Almeida, representando o grupo Bride de vaquejada, Santa Luzia do Maranhão. E ele deu um show. Galera, fique ligado, porque de 12 horas vai sair o documentário do Rei Bing Doc. O Delvane Almeida lutou muito para esse título, montando a fera Rei Bing Doc. A dupla em geral foi campeã. Melhor equipe do Portal Vaquejada, melhor cavalo do Portal Vaquejada, melhor vaqueiro do Portal Vaquejada. Só falta agora o melhor animal de esteira se a Cindelera Braze for campeã. Mas a Cristal da Rendeira está dando um show. Pode ser que ela seja campeã. A dupla mostrou de tudo. Seu pai, Delvane Almeida, que foi o campeão. Seu irmão, Vitor Rayara, que lutou também na esteira. Equipe Bride. A Bela Bride, que ajudou muito também na torcida. O animal que é dela. O Ricardo Bride também. Animal que eles dois que botaram para o Portal Vaquejada. Deu sucesso. Ricardo Bride, com as suas doações, junto com a Bela. Doou para a premiação do Manuel Camilo. A Vaquejada também. Eles doaram a premiação do Fernando Lucena. Ainda para um menino de 15 anos, que estava com problemas também. Eles ajudaram. É um cavalo sensacional. E o Delvane Almeida ficou conhecido por toda a sua história. Primeira vaquejada. Primeiro ano que ele sai. Do ano de 2022, para o Portal Vaquejada. Do começo ao fim. Indo a todas as etapas. Só não se classificou em três vaquejadas, se eu não me engano. Ele foi o campeão. Uma pontuação diferenciada. E já está com uma se abatida no Rebingdok para a vaquejada do Parque Milani. E montando o Darlan. O Darlan Eternal, se eu não me engano. Um cavalo baio amarilho. E na esteira o João Vitor. Esteirando para esse cavalo Darlan Eternal. E batendo esteira para o Rebingdok, o Vitor Raiar. Então, o Delvane Almeida. Sou muito fã. Uma pessoa muito humilde. Uma pessoa muito honesta. Que bota cada touro no chão. Um vaqueiro sensacional. Que faz mansoar o piô. Levantou. É o cavalo Rebingdok. Que deu o nome a esse vaqueiro. A esse vaqueiro Delvane Almeida. Acho que ficou conhecido como Braço de Ferro. Porque para sustentar aqueles boi que ele fazia. Uma manobra sensacional. Ele saia demais de cena. E para segurar aqueles boi. Fazendo o boi fazer uma manobra. E o boi ficar em pé. É um vaqueiro sensacional. Graças a Deus ele ganhou este título. É vice colocado o Bruno Silva. Que também foi um ótimo vaqueiro. Ele fez uma ótima campanha. Parabéns para todo mundo. Agora ele vai comemorar com a sua família. E agradecer a Deus. Espero que tenham gostado.